é uma coisa que você não consegue explicar as pessoas não consegue entender e aí fica por isso e cada um tira as conclusão e aí 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 nos bairros hoje aqui no centro de Guarapari nós estamos aqui no calçadão da areia preta e vou mostrar para você essa beleza de praia essa beleza de Guarapari mas nós vamos mostrar para você um buraco que tem aqui que tá trazendo transtorno para o pessoal da terceira idade que acabam que acabam tropeçando e caindo aqui porque esse buraco é uma tristeza porque olha só a quina que tem aqui fui da minha primeira gingada o Cleiton tela preta escutei mais nada E aí E aí Vamos aqui com o seu Mané, ele tá fazendo engenharia dele aqui ó, de qualidade, fala aí pai, vocês não entendem da obra de arte? Porque o engenheiro Mané Obri, sabe? Foi azulejo e carro pra qualquer pessoa. Eu tenho vários carros que eu coloco. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Olha o seu parceiro. Olha o seu parceiro. Olha o seu parceiro. Olha o seu parceiro. Vamos lá. Olha o seu parceiro. 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 Olha o parceiro. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.